Aqueça o forno nos 180 graus e asse batata doce com pele, embrulhada em papel de alumínio durante cerca de uma hora. A seguir, acrescente 10 gramas de fermento fresco padeira em água morna, acrescente uma colher de sopa de açúcar e misture. Coloque 250 gramas de farinha de trigo na taça da batedeira, adicione uma colher de chá de sal fino, o fermento dissolvido e 150 gramas de batata doce esmagada. Acrescente a restante água morna e amasse por 10 minutos. Deixe a levedar até ter o dobro do volume. Quando isso acontecer, deite sobre a bancada, volte a amassar e forme um chouriço. Corte em 6 pedaços e depois achate para que fique a forma de disco. Deixe os bolos levedarem por mais 15 minutos e depois leve a assar numa frigideira de ferro bem quente. Enquanto isso, faça a manteiga de alho. Junte 3 colheres de sopa de manteiga amolecida, 1 dente de alho esmagado, coentros picados e misture tudo. Barre no pão ainda quente e delicize. MANTEiga amolecida